Girl, 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 throw it up Start twerking like Mali Oh, yeah Twerking like Mali Don't pop it like Mali Don't pop it like Mali Fala, os seus católios Fala aí, galera, beleza? Cadunaram? Trazendo mais um peça senha Vai ficar estranho, ó Ferrou de porra Ok, checando o celular Ah, não fodei a porra Olha que caralho Tá fudido, é Eu tô muito fudido com esse carro Isso, vem! Vai da frente Peluguei Tem um carro pra adicionar a foto aqui Olha só, que legal, gente No meio da gravação Olha só, a gente pega aqui rapidinho Tinha uma fotozinha a dois tempos Vai, 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 vai Processa, processa, vai, 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 vai Vamo 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 Eita Voltando pro Momento normal Olha, passei todo mundo, ó Vou bilugar, vou bilugar mais um Passando um gazu Vamo cá Mano, isso, né, cê dá senha Cê chega na humildade assim E tá Na buzanfa da pessoa Ai, delícia, né O cara deve dar até um arrepio ali no cara, né Usando peças, nossa Aí com ele friozinho gostoso Arrumpiu no pescoço Aí falando que uma voz sexy na orelha assim 5 ou 6, delícia Ai, faz a culpa Fazer igual o padrão do outro vídeo Fazer quatro curuzinhas, tudo bonitinho Cortando as, as partes tem que ser cortadas E vamos lá, mano Nossa, eu tô, tô, tô mandando bem aqui Pra chegar até onde ia rolar a corrida, mano Eu detonei Eu detonei o carro E agora vem cá, mano Aí que eu tava com o botão noob ligado aí Antes de começar tudo bem, tá Aquele botão zingotoso Aí, botão delícia Ai Ai, eita porra Eita noice Começou Começou, acho que eu apertei o botão aqui Daí Ah Segura Segura Ah Bati Você tá indo mó bem, gente Não morda Vai, bate o carro Não tosse Segura a tosse Não more no vídeo Ai, segura Boa Boa É, esse carro bruto, ignorante Para com isso Ô Ô Calma Ô Ô Ô Ô Valeu, cara Boa Delícia Tá Olha Bora No limite Estou Aaaaaaah Bateu Ai Isso, isso Aí Foi fantástico Boa direção cara! Outros 20 pontos. Valeu! Vamos para a segunda carreira! Bora! Tô fudindo pra cara! Vamos lá! Sai, sai! Joga pra cá, soca pra cá, freia cá, dá uma belugadona! Joguei na árvoreal, otário! Ih, rá! Fudeu, mano! Ai, essa belugada foi das boas! Ai! Ah, só tem uma bunda conhecida aqui, ó! E beluguei! Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ai, do fudinho errado! Ai! Nossa! Carma! Pesado! Ai! 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 Eu preciso ganhar! Caralho! Não, não! Abre não! Abre não! Abre é chato! Abre é má! Nossa, o malandrão veio chutado ali, velho! Ai! 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 Vaza! Vaza! A curva é pra lá, caralho! Porra! É burrão, hein! Meu Deus! E agora? Ai, meu! Nossa! Ô, nossa! O que mudou? Eu saio daqui! Caralho! Tem que co-assar essa porra da avó! Eita! Nossa! Nossa! Ai! Primeiro! Ai! Vai! 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 Segura aí todo mundo! Uuuh! Nó... 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 Nossa, véi! Dá uma freadinha pra entrar de boa, agora vai. Agora tá susto. Ah, olha pro mapa! Ah! Vai na árvore! Ui! E corrida, filha da puta! E corrida extreme! Ai, segura, segura. Segura! Agora acelera, Jesus! Acelera! Agora a frente de novo! Vai a árvore! Ai! Nossa! O cara tá rolando em mim! Ai, meu Deus! Peluca da Elidia! Ai, troca de marcha! Uh, caralho! Porra! É! A porra! Falta mais um pouquinho, né? Sei lá, né? Vai! A gente se falta mais um cadizinho, a gente abre mais um pouquinho aqui. Mais freio aqui! Oh! Ai, nós troca de marcha! Nós perde, caralho! Acelera, acelera, acelera! Uh! Vai! 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 Valeu! Até a próxima corrida! Vai! Vai! A chuva! Delícia! Tô f***dido! Tô com o primeiro pro off-hold agora, né? Ai, delícia, vamos Ah, troquei de baixo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, me bloqueei Ah, me bloqueei, me bloqueei Manda a luz, pega eles Boa, bati Ai, sai, sai, abre o caminho, abre o caminho, tô passando Ai, saiu Valeu pelo apoio Troquei cedo de massa Ai, bati Essa aqui vai ser meio Quero brilugar você Eu ralei, eu ralei, tô ralando você Olha assim, a concentração da pessoa Pra descobrir onde ela tem que ir, tá ligado Quanta pessoa é mongorra, esse ponto Bora Vamos jogar sério agora Aperta o botãozinho no cu Aperta não Aperta logo, mano Não Aperta Não Esse botãozinho é delícia Aperta não Ah, até que tá indo bem aqui Acho que eu vou calar a minha boca Porque vai dar bosta Certeza Pra onde caralhos eu tenho que ir Ah, tá aqui o espacinho Vai dar bosta Aperta 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 Segura Pra lá Aperta Vai, 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 vai Aperta Acabou de pular ali Deu certo Opa, muito bom Obrigado por gravar sem autorizar Ai, 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 ai Deu certo Aperta Os pontos Tá vendo O trabalho de ponto Tá ligado Toma da cara Os pontos Toma esse ponto da cara Toma mais um pouco Ah Traz um suco Ah Agora eu vou pra Ah Vamos voltar Ah Fiz cagada Ah O que eu acho que não vai Ai Ai foi Ah Cadê os pontos Tava na cara Oh Uh Nossa Já vai Vamos para a última corrida Pense o gato Ah Não tá em sovenha Ah Não tá em sovenha Agora é gostoso Os altos vai com a rede sem É isso aí Ok cara Concentra-se Tá indo muito bem Vença essa próxima Eu tô concentrado Tô concentrado Viu que que até é Rapaz Oh Acho que deu com as armas Olha que delícia Tá passando todo mundo Agora começa a putarulha Uh Bati você Que carro do momento Retardado Nossa cara Volta aqui Calma aí Calma aí Falou Eu vou gostar Nossa Sai 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 Bora Ford Nossa Merda Entrei todo Bosta agora Os cara Entrou um pouco Mais bosta Que eu Tô bem Nossa Valeu Essa curva Foi extremamente Necessária Agora eu vou Tá lá na casa De caralho Tá ligado Uh Vamos pular Neko Olha o negócio Neko Vamos dançar Koo Ai Tô no meio Tô no meio Tô no meio Não Mas passei Ah 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 Merda Bate nesses treinão Moço É pra ali Moço Aí Isso Bate nesse Pó Isso Olha só Estamos aqui Seu troféu de anta Caralho Troféu de burro Ai que burro Estamos no final Da corrida E tu faz Essas bostas Ah Caralho Ganha suave Cara É isso aí galera Falou Valeu Até o próximo vídeo Não esqueça do like Do favorito Para jogar na divulgação E game É meu favor Só no like Tá bom E game Fui